Olha, cerca de 10 mil pessoas aguardam na fila a espera, né, pra exatamente realizar a prova prática de direção veicular, a prova do Detran, né, pra tirar a carteira de habilitação. Pra reduzir essa demanda, que é muito alta e aumentou também, principalmente por conta da pandemia, o Detran Alagoas abriu mais de 4 mil vagas pra os candidatos à primeira habilitação e também pra quem vai adicionar categoria. Vamos saber as informações ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, é um mutirão aí importante pra tentar equalizar essa espera pra primeira habilitação e pra mudança de categoria, né, Bia? Perfeito, Edson, exatamente isso. O anúncio foi feito pelo Detran Alagoas hoje, né, nesta segunda-feira, esse mutirão da carteira de habilitação do Detran aqui do Estado. E a partir de hoje, quem acessar o sistema do Detran já pode olhar essas vagas adicionais. São 4 mil vagas para a prova prática do Detran, isso sendo realizado em Maceió e também em Arapiraca. Já está valendo, viu? Inclusive vai ter atendimento até no sábado. Esses exames práticos serão realizados, inclusive, aos sábados, já agora no mês de abril, que é pra dar andamento nessa fila. Como você falou aí, tem 10 mil pessoas esperando pra fazer a prova prática da primeira habilitação ou adicional de categoria. Estão esperando até pra junho, tem gente que está com marcação só em junho. Então, quem ainda não conseguiu marcar ou quem quer antecipar o seu agendamento do exame, já pode procurar o Detran. Eu vou conversar agora com o Fábio Monte, que é o chefe da comissão examinadora do Detran, pra explicar pra gente como é que as pessoas podem, por exemplo, adiantar quem já estava nessa espera lá pra junho e quer adiantar essa prova e também quem está iniciando agora o processo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Então, o Mutirão da CNH é uma iniciativa, uma das iniciativas pelos 100 dias de governo. Então, ele consiste na abertura de mais de 4 mil vagas a partir de abril. Então, com o objetivo de diminuir o tempo de agendamento e, em médio prazo, em 3 meses, a gente zerar essa fila. Hoje, nós temos aproximadamente essas 10 mil pessoas que já estão agendadas ou estão aguardando essa oportunidade de antecipar o agendamento. Então, dessa forma, o Detran busca aproximar o tempo de agendamento do candidato ao mínimo tempo possível, pra que ele possa ter sua CNH num breve espaço de tempo. Então, quem começou o processo há pouco tempo, não estava conseguindo marcar ou só tinha vagas muito distantes, já deve entrar a partir de hoje até amanhã, dar uma olhadinha lá no site e escolher a data mais próxima, mais conveniente. Lembrando que é só aqui em Maceió e também em Arapiraca que esse mutirão está acontecendo. As pessoas que não agendaram ainda, basta acessar o site do Detran, na aba de habilitação e efetuar o seu agendamento. Para as pessoas que já têm agendamento, durante esses meses de abril, maio, junho, essas pessoas deverão procurar um dos postos de atendimento do Detran em Maceió ou no interior, as Ciretrãs, sem precisar agendar esse atendimento. Então, basta comparecer, se identificar e solicitar o reagendamento para a data mais próxima, a data mais conveniente para o candidato. Não precisa agendar quem quiser fazer a remarcação. Vai direto no Detran ou no Ciretran e explica que é esse o motivo, que quer adiantar. Então, hoje, existem pessoas com marcação até para junho. E agora elas podem conseguir, de repente, já para agora, esse mês de abril. Claro, essas pessoas já podem procurar o agendamento do Detran já amanhã. E aqueles que não agendaram já podem agendar até hoje pelo site. Esses agendamentos já foram disponibilizados a partir do dia 1º de abril, no sábado. Então, nós já temos agendamentos em andamento. E esse mutirão da CNH, ele vai dobrar o turno de trabalho para os exames. Nós teremos exames no horário da manhã, vagas disponíveis também no horário da tarde, todos os dias da semana e, inclusive, aos sábados também no horário da manhã. Ô, Fábio, só para a gente entender o problema dessa longa fila de espera para a prova prática do Detran, no ano passado, o governo de Alagoas, o Detran, chegou a realizar o mesmo mutirão. E, se eu não me engano, também foram 4 mil vagas disponibilizadas nesse mutirão para dar fim a essa fila de espera. Mas a gente percebe que ela continuou grande. Inclusive, hoje são 10 mil pessoas aguardando para fazer a prova. Por que vocês não conseguiram dar esse adiantamento já no ano passado, mesmo com o mutirão? Quando a gente fala que é um dos reflexos da pandemia, a gente sabe que a pandemia já só avisou. Mas qual o reflexo da pandemia nos exames práticos? Os candidatos que iniciaram o processo em março de 2019, eles tinham um ano para concluir o processo. A resolução 789 do CONTRAN estabelece prazo de um ano. Esse processo é concluído com a aprovação no exame prático. Então, esses candidatos, eles tiveram o processo já suspenso em função da pandemia. E assim sucessivamente. Em 2020, os candidatos tiveram o processo prorrogado. Em 2021, em 2022, então, se tornou uma bola de neve tratar esse prazo de conclusão de processo desses candidatos. Realmente, foi aberto ano passado. Mas com a prorrogação, mais uma vez, desses prazos, no final de 2022, o DETRAN se viu com esse volume de candidatos que ainda estão pendentes da sua aprovação. Agora, a expectativa é em três meses zerar essa fila. Isso. Até porque o prazo de um ano, ele já voltou a contar. Desde o dia 1º de janeiro, evidente dia 2º de janeiro, né? Os candidatos que iniciaram o processo já em 2023, eles têm um prazo de um ano para concluir. Então, todos esses candidatos que nós estamos tratando agora, que o DETRAN está dando oportunidade para eles concluirem seus processos, o prazo expira em 31 de dezembro de 2023. Então, é uma oportunidade que o DETRAN está dando para esses candidatos que não conseguiram aprovação e novos processos também, para que eles possam, enfim, ter a CNH. Que a gente sabe que é um instrumento de trabalho, não é um simples documento. Ele traz dignidade para o cidadão. E o DETRAN, com essa iniciativa, ele procura contribuir, colaborar com esse processo de formação do condutor. Fábio Monte, muito obrigada pelas informações. E é isso que ele falou, né? E só reforçando aqui, viu, Edson? Moradores, candidatos de todas as regiões do Estado, podem fazer a marcação aproveitando essas 4 mil vagas aí, para a prova prática de todas as regiões do Estado. Podem marcar agora ou até remarcar. Agora, esses exames só estão acontecendo dentro do mutirão, em Arapiraca e aqui em Maceió. Eu volto com você. Importante, Bia. É para tentar regularizar, como bem explicou aí o Fábio, por mais que tivesse já acontecido o mutirão no passado, mas muitos prazos foram prorrogados, empurrados, prazos envolvendo veículos, habilitação e etc. E a carteira é um desses prazos. Eu queria só tirar uma dúvida com ele, né? Ele falou que os exames remarcados já a partir do dia 1º de abril, inclusive com funcionamento aos sábados também, os testes voltaram já a ser realizados ali naquele local, ali no Petrópolis, ou, aliás, já voltaram para o Detran porque estava no Petrópolis, né? Onde é que está tendo esses testes? Já normalizou? É tudo na sede do Detran, aqui em Maceió, por exemplo? Pois não, Edson. Os exames continuam acontecendo temporariamente no Saque Petrópolis. A pista de exames práticos da sede está passando por reforma. E nesse período de reforma, é um melhoramento que nós estamos fazendo na pista de exames práticos. Então, os exames estão sendo feitos no Saque Petrópolis. Quando houver a proximidade da conclusão das obras, será amplamente divulgado a mudança, né? Em definitivo, para a sede do Detran. Mas, novamente, exames no Saque Petrópolis, né? Convidamos todos os candidatos que realmente compareçam. O Detran preparou um ambiente de exame para acolher todos os candidatos. Então, compareçam e venham convictos de sua aprovação. Então, vamos lá.